Almocinho de domingo, quentinho, fumaçando, não, e as meninas estão comendo já, ó, franguinho, franguinho na panela, aqui é um carneirinho, aqui, não, o contrário, aqui é um espinhaço do porco, uma suã, e aqui é um carneirinho, carneirinho, saladinha, saladinha, ó, a Luma vai no pouquinho, ó, a Lara, purê de batata, pepino, cenoura, esse arroz aqui é muito maravilhoso, direto aqui da fonte, esse aqui é presente do seu Raimundo, plantado aqui, ó, arroz agulhinha, chique demais.